Música De volta com o programa Ponto de Vista, os entrevistados de hoje são Nivaldo Mota que vai aparecer só no final do programa e o Wallace Abreu que também não está aqui, tá? Quem está aqui de fato são essas duas figuras, o Ariovardo e essa coisa linda do meu lado, a Maroca Pipoca. Gente, é um prazer ter vocês aqui no programa. Ariovardo. Prazer é nosso. Só eu tive uma dúvida, o que você faria acordando de manhã e dando de cara com a Maroca? Porrada. Olha, já começou mal, me chamam aqui para dar entrevista porque eu sou uma pessoa famosa, né? Eu vou me humilhar, eu vou sair. Estou te falando, eu vou levantar disso aqui. Não, fique, fique. Agora vai ficar. É brincadeira. O que tu faria então? Eu fazia, eu fazia seixo. Seixo? É. Tu faria um dereveroprê comigo? Dereveroprê, como é que é, mãe? Dereveroprê. Você está doida. Cambrê? Fuete? Fuete? Faria. Lá na minha cidade nós coisa. O que é coisário, Oswaldo? Coisar. Acasalar. Colar bicho com bicho. Não sabe o que é isso, não? Não. Que beleza mesmo. Ela é viz. Viz. Vizmalha. Mas você sofre aqui em Manaus, né? Eu sofro. Primeiro eu sofro com esse calor da cidade de vocês, né? Ô cidade quente. Tu veio tão de criança. Eu vim lá de Paris. Uau. Paris. Você veio lá de Paris, então morra. Morra, morra, morra. Porque de Paris, não. Aqui, só se for caboclo de Manaus. O que é que tu acha, Leonardo? Eu vim de uma cidade chamada Jarakitibá. Sabe qual é a fonte de renda do município lá? Qual? Jarakima, filho. Eu adoro. Tu gosta de peixe, bebê? Tá rebotada. Eu adoro peixe. Quando fizer uma peixada na sua casa, me convide. Eu adoro. Tendo uma cabeça pra me chupar, eu dou raio pra você. Sai pra lá, tá me estranhando. Olha, adoro fazer. Já tô te convidando pra ir lá no meu geral. Comer um espetinho de Jarakitibá. É a coisa mais deliciosa do mundo. O povo da Sapolândia todo conhece. Meu espetinho de Jarakitibá. Mas de Paris pra Sapolândia? É porque assim, a gente chegou aqui na cidade de minha família. A gente não tinha muito recurso, né? Porque assim, a gente veio iludida pela borracha, sabe? Disseram pra gente que o negócio da borracha tava bombando. E mentiram pra gente, porque isso aí, ó. Acabou faz tempo. Faz muito tempo. É porque a gente veio de canoa e demorou pra chegar aqui. E eu pensava. Mas aí, a gente veio, né? E como a gente não tinha muito recurso, e como a gente ainda não conseguiu uma casinha lá no Prozami, mas a gente já tá na fila pra conseguir lá no Prozami, a gente tá lá na Sapolândia ainda. Sabe quanto tu vai conseguir carro no Prozami? Nunca. Por quê? Porque tinha que tá morando na beira do Garapé. Tu não quer morar na beira do Garapé, rapaz? Mas ninguém me disse isso, gente. É, eu tô falando pra você. Eu já tinha minha casa. Sabe onde eu tô morando? Em Garapé do Mestre Chico. Mentira, Arias. Minha casa é no segundo andar. Olha, subiu na vida, né? Minha casa é na cabeça dos pobres todo dia, que passa em baixo. A Arias Jota subiu na vida também. Foi meu governador que me deu, rapaz. Não começa a falar de política. Não começa a falar de política, porque sou uma pessoa política. Mas falando de política, como é que foi essa história pro governador lidar uma casa? Eu morava na beira do Garapé, lá e... Olha, eu vou dizer um negócio. Do lado da minha casa, tinha uns vizinhos briguentos, barraqueiros. Vocês precisavam ver. Aliás, eu tinha um vizinho que ele era tão malvado, mas tão malvado, mas tão malvado, que uma vez ele pegou o caba com a mulher dele lá, ele bateu na porta e correu pra trás, e o cara saiu correndo. Pulou dentro daquele garapézal, tebuco, dentro d'água, com o corpo suado, e ele disse, toma, filho, vai pegar a pneumonia. Era bom de praga. Era bom de praga. Mas falando um pouquinho, vamos falar sério agora no programa. Vamos falar sério, sério. Momento de tensão. Seríssimo. Maroca, como é que tá sendo você andar à noite em Manaus e sofrer diversas cantadas nos amazonenses, que eu sei que você está sendo muito, muito paquerada na noite, na night manauense? Olha, eu não queria tocar nesse assunto, a produção não me disse que eu teria que falar disso. Não, você vai falar da sua vida pessoal aqui. Isso me constrange, gente. Mas, enfim, isso é verdade, sim. Desde que eu cheguei aqui, eu já fui eleita a mulher tucumã. Já fui eleita a mulher tucumã. O que é a mulher tucumã? A mulher tucumã, na época das mulheres frutas, eu fui eleita a mulher tucumã, que era a mulher amazonense, que estava aí no meio dessa salada de fruta. A mulher tucumã é porque não tem pouca coisa pra comer, só caroça. Voltando a falar com o apresentador, que era o que eu estava fazendo. Desculpa aí. Então, atualmente sou chamada de gata macia, tá? Não precisa dizer porquê, né? Mas foi assim, foram meus gatos que me elegeram a gata macia. E eu estou aí, né? Estou namorando. No dia dos namorados, encontrei um amor da minha vida. Ele já foi lá comigo, a gente já passeou na beira da Sapola, onde já foi tão bonito, a gente tomou tacacá. Qual é o nome dele? O meu. Não posso revelar. Você me deu como casado, rapaz. Eu conheço essas mulheres. Lá na minha terra tem muitos dessas mulheres que querem destruir a vida dos outros. Querem destruir a vida de ninguém. Promete mundos e fundos depois que é destruir. Te respeita, rapaz. Agora eu vou dizer um negócio. Rodrigo, isso aqui está paquerada.